Agora a gente vai voltar um tempo agora no passado Na época da Band Kids Na época da Band Kids Tinha um desenho chamado Testemunho Vamos tocar o encerramento aí pra vocês Tá lento, pá, pá Tá lento, pá, pá Tá lento, pá, pá Tá lento, pá Tá lento, pá E tão confusado que a passar sem desistir Ação, horas, horas, minutos O pretérito, vamos curtir o amor É infinito, o amor é tão bonito Ótimo,早o, Musurio É infinito, o amor de Deus É infinito, o tempo não para Felicidade de vida agora Já tá seguinte O tempo não para Felicidade de vida agora Já, é pra te amar Hoje a marca se vive no mundo É especial Já tá assim pra te amar Hoje a marca se vive no mundo Santirá, mas não sei se sente O dia são tantas horas Minutos, o tempo é o amor Só o seu amor É infinito É tão bonito Hoje a marca se vive no mundo É pra se me mexer O tempo não para Felicidade de vida agora Hoje a marca se vive no mundo É pra se me mexer É pra se me mexer O tempo não para Felicidade de vida agora Já tá seguinte O tempo não para Felicidade de vida agora Felicidade de vida agora Já, é pra se me mexer Vou te amar Hoje a marca se vive no mundo Com mais desculpa É pra se me mexer Pra se me mexer Valeu!